Olá, estudantes, professores e pessoal administrativo. Entramos em um novo semestre, com saudades da sua companhia nas salas de aula, nos laboratórios, nos projetos, programas e na rotina da nossa universidade. Não foi assim que imaginamos o nosso ano e tivemos que nos adaptar e nos adaptar rapidamente para uma nova realidade. A Univili é feita de muitas pessoas, por isso, neste momento, não poderemos ter encontros presenciais em nossos campi e unidades. Por este motivo, as aulas e atividades acadêmicas continuarão sendo mediadas por tecnologias da informação e comunicação. A Universidade abriu suas portas ao diálogo para entender a singularidade de cada estudante, de cada curso, de cada professor e do nosso pessoal administrativo. Nossas equipes continuam unindo esforços para garantir sua formação acadêmica, mas, acima de tudo, para garantir a sua segurança. Não é apenas mais um começo de semestre, mas o recomeço de uma jornada em que caminhamos juntos. E é assim, juntos, que continuaremos dialogando, ajustando processos e propondo soluções para que a Univili continue sendo o seu universo. Contem sempre conosco e que tenhamos um ótimo semestre. Fica aqui o meu abraço a todos e todas.